Fala pessoal, tudo certinho? Da notícia acontece, seu amigo de sempre Fabiano Cavalari aparece Agradecendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora Junta e vocês que estão conosco no canal. Sem a participação de vocês a gente não faz absolutamente nada. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e todos conosco Bem, a gente ficou sabendo que agora no começo de maio se eu não me engano, acho que fim de abril, começo de maio 2020 2020 é Como o Ribeirão Preto por sinal afirma, com relação a pandemia do coronavírus está classificada como amarela seria no estado de atenção porém, a Prefeitura Municipal quis flexibilizar, ou seja abrir determinadas empresas salão de cabeleireiro estacionamento loja de conveniência de postos de combustíveis restaurantes, porém as pessoas não comendo lá dentro pegando o alimento e levando clínicas e nesse sentido e mais algumas empresas assim por sinal porém, uma decisão do Tribunal de Justiça impediu porém, uma notícia divulgada pelo G1 se eu não me engano na última sexta-feira por sinal quinta ou sexta-feira ou foi dia 7 de maio 2020 ou dia 8 de maio 2020 acredito que foi no dia 8 sexta-feira tratando do portal G1 essa informação por sinal de que Ribeirão Preto parece que vai desenvolver um trabalho a Prefeitura por sinal junto com outras cidades da região acredito que devem estar na mesma situação no caso da classificação amarela durante a pandemia do coronavírus para poder já ir reabrindo algumas lojas algumas empresas porque a gente sabe tem que prevenir sim só que também precisa trabalhar senão pode dar muito desemprego e essa crise vai aumentando cada vez mais mais gente sendo mandada embora então é aquele negócio abrir só que com responsabilidade trabalhar se higienizando se prevenindo e tal quero saber o que vocês acham sobre isso porém e parece que esse trabalho já ia começar a ser feito ou seja essa nova forma vamos dizer assim de reabertura do comércio não vou dizer que reabrindo já hoje segunda-feira dia 11 de maio só que de 2020 só que parece tendo um trabalho sendo feito sobre isso já conjunto com algumas cidades esta semana vamos aguardar tomara que tudo dê certo que o povo já está com o saco cheio cansado com muita palhaçada o que você acha sobre isso? se Deus quiser nós falamos juntos eu volto em breve com mais novidades chique na bota até a próxima uou!